Bom dia, bom dia, bom dia! Chegamos em Puerto Madryn, já estamos na Patagônia Argentina Esse lugar que foi tão esperado, tão aguardado por mim Estou muito ansioso, já pegamos um tour aqui no porto mesmo Eu já falei em outro vídeo, como é que faz para fazer tour mais barato Para pegar um tour mais barato Então assistam os outros vídeos para poder saber Mas só para você ter uma comparação, nós pagamos 365 dólares num tour Vamos fazer um pedaço de Puerto Madryn, vamos até a Ilha dos Pinguins E esse mesmo tour estava sendo oferecido pelo navio por 265 dólares cada um de nós Então, olha a economia que já tivemos Então, estão preparados para conhecer Puerto Madryn? Vamos embora? Não se esqueçam, tem que se inscrever no canal Porque vocês vêm aqui, vocês assistem a esse conteúdo maneiro Conhecem o mundo Então dá uma inscrição aí, que não custa nada, é índolo E vai me fazer muito feliz, tá? Deixa um like, um comentário depois para me dizer o que mais gostou E vamos curtir o Puerto Madryn comigo Vamos embora! Ei, chegamos para a Patagônia Argentina! Como o Doug Pelo Mundo também é cultura, eu vou dar um pouquinho de informações para você Porto Madryn foi colonizada por imigrantes do país de Gales em 1865 Mas viu a evolução acontecer no século XX Quando construíram um porto e quando instalaram uma base de produção de alumínio aqui É a cidade que mais cresce na Patagônia Argentina E é um lugar perfeito para se ter contato com a vida marinha Aqui é muito comum fazer avistagem de baleia, pinguim e leão marinho Nós não vamos conseguir fazer tudo por causa do tempo, que é muito curto E também por causa da estação do ano Nós estamos em dezembro E aqui agora o forte são os pinguins Tem interação com os leões marinhos, que são livres na natureza Porém a moça falou que não é uma época tão boa A melhor época é entre agosto e setembro E as baleias também já estão indo embora Então a chance de ver baleia aqui é muito pequena Já os golfinhos, a gente já viu do navio Mas a interação com eles também é mais para frente, é mais para o verão A melhor época, claro Então é isso, vamos descobrir agora a Porto Madryn Eu estou muito ansioso, eu adoro fazer essa parada de interação animal Ver eles no habitat natural E conhecer lugares que são casa para esses bichos que eu amo tanto Então vamos embora, Porto Madryn Mais um lugarzinho aqui na América do Sul Eita! E nós vamos seguir viagem até Punta Tombo Que é considerada a maior colônia de reprodução de pinguins da Patagônia Vão ser 3 horas de viagem daqui de Porto Madryn até Punta Tombo Então eu vou tirar um belo de Ocuchula até lá Então a gente se vê daqui a pouco em Punta Tombo Tá bom? Até já! Tchau! Ah, e vale lembrar que as atrações de Porto Madryn não ficam em Porto Madryn Ficam em cidades vizinhas Como Punta Tombo que é onde a gente está indo As viagens duram em torno de 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas Então é muito longe Por isso a gente não vai ter tempo de fazer mais do que uma atração E se você tiver de viagem marcada para cá Fique uns 2, 3 dias para poder aproveitar tudo que a região oferece Senão vai ser como eu assim, corridão tendo que escolher Só uma atração Obrigado! Ah, Doug, mas por que eu devo escolher Porto Madryn para ficar? Bom, Porto Madryn é a cidade mais desenvolvida aqui dessa região Por conta disso as pessoas costumam ficar em Porto Madryn E ter essa cidade como base para conhecer toda a região Então fica aí a diquinha Se vier para cá, fica em Porto Madryn Faz toda a região de tu ou de carro próprio E conhece toda a Patagonia, gente Tchau! 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 Se inscreva no canal Olha quantos Ao longo da trilha de mais ou menos 3 quilômetros A gente tem a oportunidade de ver vários ninhos Papais, mamães e filhotes do seu habitat natural E os filhotinhos pedindo comida Ah minha gente, que fofura, que fofura Dá vontade de pegar um e levar no bolso De tão lindo que é Eu tô apenas apaixonado E vocês? Claro, eu quero levar um bebê pra casa E aí mãe? Ah, eu quero ir mandando lá pra mim Eu também, eu quero levar um filhote Ah minha gente, é muito bonitinho Muito fofo Pena que a gente tá correndo Porque temos que voltar pro navio Tá com tempo super corrido Então não vamos poder ficar admirando essas belezuras Por muito mais tempo Mas ó, que passeio massa Sério, lindo Queria ficar mais Queria ficar mais Música 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 Tchau, tchau. E esse foi nosso dia aqui em Puerto Madre, espero que vocês tenham gostado, eu adorei, embora tenha achado pouco tempo, mas viajar de cruzeiro é isso, às vezes nem sempre a gente fica satisfeito com o tempo que temos em cada lugar, mas faz parte do rolê. Agora é hora de voltar pra cá e ir pro próximo destino, a gente se vê já já num outro lugar. Beijo, até já. Ah, não se esqueçam, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, deixem um comentário me falando o que vocês gostaram e o que vocês não gostaram também e até logo. Tchau. Tchau, Puerto Madre, até a próxima. Estamos aqui agora na esperança de ver golfinhos e baleias. Será que vai rolar? Mara, né? Tchau. 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 Tchau.